Oi, gente! Como vocês estão? A gente está na estrada indo para o Outlet Cabazon aqui na Califórnia que é um dos maiores Outlets, se não é o maior, né, meu amor? É o maior? Você sabe se é o maior? Eu acho que ele está entretenido. Eu acredito que ele seja o maior porque ele junta com o Desert Hills Outlet também. Então, se ele são dois, né? Eu acho que ele é o maior. Se ele não for o maior, pelo menos, ele é o mais falado, né? A gente está... Nossa, olha os windmills, gente, que bonitos! É perto de Palm Springs aqui, então por isso que a gente já até mostrou para vocês esse cenário antes, né? Então, pessoal, a gente está indo lá buscar umas roupas de academia que o meu amor, principalmente, está precisando. A gente está querendo também achar um tênis que dê tanto para a gente fazer a parte de ginástica, né? É ginástica que fala? Sei lá. Malhar, né? Malhar, ginástica. O que é isso? Eu nem sei o que é uma ginástica. Eu sou nova nesse meio, gente, me perdoem. É de correr, sabe? Fazer esteira, bicicleta, essas coisas. Tanto quanto levantar os pesos, fazer os aparelhos lá. Então, a gente pesquisou uns tênis, a gente até salvou uns também. Daí, a gente vai ver se acha também, pessoal. É... E vamos dar uma volta lá. A Helena não quis vir, obviamente, né, gente? Imagina que ela ia querer vir aqui buscar roupa de ginástica, né? Ginástica! De academia. Ó, gente, ele é bem no meio do deserto. Aqui, ó, Cabazon Outlets. Ele é bem grandão também, hein? Tudo isso aqui é loja, gente. Tem desde as lojas mais chiques, assim, tipo Gucci, Valenciaga, essas coisas. Quanto loja de esporte, tipo Nike, Adidas. Ó, Tom e Bahamas. Não faço ideia do que vende nessa loja. Mas, enfim, tem pra esse lado e pra esse lado. Cada lado é um Outlet, né, amor? É, esse aqui é o Desert Hills, o que levamos primeiro. Uhum. Mas é óbvio, né? Esse aqui tem 180... Só esse lado aqui tem 180 lojas. Nossa. É bastante coisa. Eu sei que a loja da Nike tá uns 10km daqui, porque quando a gente tava passando na estrada, eu vi ela lá na frente. Olha, tão parecendo as nuvens dos Simpsons hoje. Que lindo. Tá bonito. Inclusive, essa bolsinha aqui que eu tô usando na academia da Kipling, eu comprei aqui, gente, uns anos atrás. Nossos vídeos aqui no canal são mostrando nossa rotina morando aqui na Califórnia, nos Estados Unidos, ou mostrando lugares que nós vamos viajar e tal, passear, nós sempre levamos vocês e tal. Em todos esses vídeos vocês comentam, em todos, sem exceção, que gostariam de vir aqui pra Califórnia, que gostariam de vir aqui dos Estados Unidos conhecer. Então hoje eu quero falar pra vocês a importância de você dominar o idioma do lugar onde você quer viajar. Dominar o idioma do lugar que você quer conhecer é fundamental, porque assim você consegue aproveitar a viagem 100%, você consegue se comunicar, por isso que é importante também não só saber ouvir, escrever e ler, mas também falar, né? Dominar a pronúncia do inglês, né? Então hoje eu quero recomendar pra vocês um aplicativo sensacional pra aprender idiomas, que é o Babel. O Babel, sem dúvida, é um dos melhores aplicativos pra você aprender idiomas, ele tá há mais de 15 anos no mercado, tem mais de 10 milhões de assinantes ao redor do mundo, e o mais legal nele é que você vai aprender diálogos do mundo real, não é nada mecânico. E não importa seu nível, ele vai desde o básico até o avançado, ou seja, você vai ter um curso completo na palma das suas mãos. Vocês estão vendo agora a interface do Babel pra vocês verem como é bem simples, é tudo muito intuitivo, também vou mostrar porque eu tô usando, né? Tô usando pra dar uma aprimorada no inglês e vou mostrar um pouquinho do meu processo pra vocês. Boa noite, eu gostaria de um café pequeno, por favor. Boa noite, eu gostaria de um café pequeno, por favor. Ok, qualquer outra coisa? Essa torre parece boa. Essa torre parece boa, quanto quanto é isso? É R$3. Ok, e um pedaço de torre, por favor. Sim, eu estou procurando um novo colher. Ok, e sobre aquele colher branco? Não, eu comprei um colher branco no mês passado. Do you like this black one? Yes, I will take this black one. Outra coisa muito legal são os jogos pra você ampliar seu vocabulário, uma coisa que eu tô usando bastante, tô achando bem divertido e bem fácil de aprender. E dentro do aplicativo você também tem o Babel Live, que é pra você ter uma aula direto com o professor, conversar com ele ali. Então, pra quem gosta de ter uma aula ao vivasso, tem essa opção também. E pros inscritos do canal, a Babel preparou um descontaço. Quem clicar no link que tá aqui na descrição, o primeiro link, ou no link que tá nos comentários fixado, vai ganhar 55% de desconto pra você fazer sua inscrição no aplicativo ou no site, né? Porque eu tô dando o exemplo do aplicativo, né? Usando o aplicativo do Babel, mas se você quiser usar no seu computador desktop, também tem, você pode entrar pelo site. Enfim, usa o link pra ganhar 55% de desconto na sua assinatura, beleza? É um descontaço, é mais do que a metade, bom demais. E eu citei o inglês porque tem a ver aqui com o canal, mas o Babel tem 14 idiomas pra você escolher. Então, se você tá pensando em viajar pra outro país que falar outro idioma, provavelmente você vai encontrar lá. Então, vai viajar e quer aproveitar sua viagem 100%, usa o Babel porque é muito importante dominar o idioma pra você curtir mesmo, de verdade, 100% de sua viagem. É importante também a pronúncia, pra você conseguir se comunicar legal com os nativos. E saber outro idioma não é importante só pra quem vai viajar, não. Também pra quem quer estudar, trabalhar e às vezes até pra se divertir, né? Você quer assistir alguma coisa que é de outro país, tal, quer dominar tudo, quer ler um livro que só saiu aqui. Enfim, tem o inglês afiadão aí ou o idioma que você escolher é fundamental. Então, aproveita o descontão da Babel e clica no link da descrição, beleza? Agora vamos voltar pro nosso vídeo. Pronto, pessoal. Agora a gente tem que andar aquelas 10 milhas que eu comentei. 10 mil é pouco, né, amor? Nossa, aqui é muito grande, amor. Ó, tem uma loja ali da Diesel. O que que tem ali? UGG. E os preços realmente são bons. Ah, sim. Aqui da Boca, ó, 50% off a loja inteira. Sim, é, são bem bons os preços aqui, verdade. Ó, gente, tem uma loja enorme da Puma aqui também. E tem umas lojas de departamento aqui também, pessoal. Tem Forever 21. Tá bem aqui, ó. A gente já andou um bloco enorme. Já. E por ser segunda-feira, hoje tá vazio. Mas quando a gente vem aqui de final de semana, fica muito cheio, né, amor? Nossa, é bem gente... De qualquer lugar aqui da Califórnia. É. E olha que vio bonita de montanhas, gente, que tem aqui. É muito gostoso. Principalmente quando tá, assim, vazio. Quando a gente veio aqui um ano na época de Natal, não tinha espaço nem pra andar aqui, né, amor? Não, Natal, Black Friday, esse é um negócio surreal. Aham. Se você gosta de tranquilidade, que dia é hoje? Hoje é segunda-feira. Segunda-feira, a gente tá no mês de março. A gente tá umas 4 e meia agora da tarde. Aham. Tá sossegadão. Inclusive, parou de anoitecer cedo. Uns dias atrás já estaria à noite, 4 e meia da tarde. Então... Agora tá sossegado. É, isso é muito ótimo. Eu sinto que a gente tá chegando. Que a gente já... Tá ali, ó. Night Night, ó. Cadê? Aqui. Tá à frente, ó. Ah, tá. Ó, gente, as lojas que tem nesse bloco. Achamos. Até que não tava tão longe. Achou algum que você gostou? Sim, dois, na verdade. Esse aqui você que achou, né, amor? Que esse aqui é bem bonito. É. E o outro que o cara... Ele gostou, ele gostou. Então, gente, eu queria um All Black. Não sei se eu comentei com vocês, ó. Achei muito bonito. O que eu queria não tem aqui. Mas, assim, eu tô aberta a outros também. Esse aqui eu achei muito bonito. Você gostou desse? Você não disse que queria todo preto, homem? Não, mas é que eu achei da hora esse, ó. Zebrinha, esse hard rock. Glen Shoes. É, esse tá lindo. Esse tá lindo. Muito caro. Por enquanto, meu favorito foi esse aqui. Então, gente, eu gostei muito desse aqui também, ó. Eu vi uma moça falando muito bem dele pra academia. Só que eu queria um todo preto. Ele tem esse negocinho branco embaixo, assim, eu já tenho branco, né? Tá só avaliando aí, gata? Eu tô. Tô vendo aqui se eu acho algum legal. Mas você pegou um tênis tamanho 10 masculino, meu amor. Olha isso. Olha o tamanho desse aqui, gente. Eu achei que era o meu tamanho. Mas é tipo 45. Ó, gente. Eu acho que eu vou levar esse aqui. Olha que lindo. O nome dele tá aqui, ó. O que vocês acharam? Gente, ele escolheu um tênis igual o meu. Que invejoso. Nossa, meu amor. Tá bom da hora. É lindo, né, amor? Agora a gente tá pegando as calças pra Mônica. Eu chamo ele de Mônica porque ele sempre, quando ele gosta de uma peça, ele compra igual. Ele tem uma calça dessa, ele vai pegar outra igualzinha. Ah, gente. Aqui é muito grande essa loja. Ó, vou dar um 360 bem devagarzinho aqui pra vocês verem. Ó. Tem a parte masculina, feminina e infantil. Ó, pra lá tem mais coisa também. É bem legal. E os preços são ok, né, amor? São, são. Essa calça aí, por exemplo, ela tá quanto? Ela tá 45, mas tá falando que o preço dela era 55. Ah, 10 dólares a menos. Os tênis, que é aquele Matchcon Free 4, né? Que foi o que a gente comprou. A gente pegou. É. O nome. Ele custa 100 dólares cada. Então, tá com preço bom também. Saímos da Nike, pessoal. Fizemos nossas compras, ó. Compramos bastante coisa em casa. A gente mostra pra vocês. Ó lá a Balenciaga. Uma vez eu entrei e não tinha nada, né, amor? Que era época de Natal. Nossa, não. Tava rapelado. Vazio, vazio. A gente tá procurando um banheiro. Que a gente tá mó apertado. Olha, aqui tem praça de alimentação. Deve ter banheiro perto. Vamos lá, amor. Olha o tamanho dessa loja da Converse, gente. Caramba, enorme, enorme. Não tem ninguém dentro. Nossa, que legal. Gente, um All Star de salto alto. Que doideira. Gostou, amor? Gostei. Será que dá pra usar na academia? Tem brinquinho também. Pior que não é feio, né? É melhor do que os que tinham antigamente. Eram muito feios antigamente. É, esse eu gostei. Nossa, esse aqui tá mó bonito. Que que é isso? Ah, é de dragão. Acho que é do Ano Novo Chinês esse, porque é o Ano do Dragão, né? Ah, é. Lindo. Gente, eu sei que esse aqui é bem famoso, mas eu não faço ideia. Alguém sabe o que é esse coraçãozinho, ó? Esse daí é todo preto, né? Nossa, achei lindo. Só que ele é tipo um corino. Bonito, né? Vamos ver o preço. Tá bom o preço. Sim, muito. Nossa, que diferente esse. É tipo assim, se não tivesse na loja da Converse, eu não ia achar que é um Converse. Muito diferente. É, parece confortável, né? Ele até de zíper na frente. Ó, gente, esse aqui o preço é R$130. R$130. Olha esse aqui, é de salto e punk ao mesmo tempo. Ah! E tem ele baixinho também, punk. Nossa, ele já vem com a sujeira. Já. Você não precisa nem sujar. Nossa, esse tá muito legal. Quanto que é esse? R$95 e salto R$130. Caramba, gente, vocês usariam? Esse daqui eu usaria se fosse um pouquinho mais baixo. Assim, né? Pra ir pra lá e pra cá. Agora esse aqui, com certeza. Isso aqui é... Eu ia falar, reminds me minha adolescência, né? Esse aqui lembra muito a adolescência, né amor? Sim, demais. A cara da nossa adolescência. Ó, gente, aqui na Balenciaga tem a parceria com a Adidas. Olha que bonita. Eu tenho uma dessa aqui, mas a minha é toda branquinha. Ó, gente, tem uma loja enorme da Dimichu também. Bem do lado ali da Balenciaga e da Gucci lá na frente. Tem uma Versace ali também, ó. A Gucci ali é a única que tinha fila hoje, né? É, sempre tem fila lá, né amor? Sim. E vazio, vazio, né? Olha que lindo que tá o céu. Caramba. Ó a loja do Louboutin, gente. Que chique. Vários Louboutins finíssimos. Eu acho que a gente vai só até aqui, pessoal. Porque é muito longe. A gente já tá mó longeão de estacionamento. O Diogo tá procurando uma praça de alimentação, alguma coisa. Mas, ó, pra frente aqui tem mais todas essas lojas, ó. Bottega Veneta, Dolce & Gabbana, Fendi, Good Kids, tá vendo? Tem muita loja mesmo. Só que eu não vou até lá, não. O que você achou de vir passear hoje, segunda-feira? Nossa, tá mó legal, né? Tá, e não tem ninguém. Eu tô achando muito estranho, gente. Não tem ninguém, ninguém, ninguém. Não, tá muito sossegado. É hora de achar um lugar pra comer, porque no fim é praça de alimentação. Aqui não tinha nada muito saudável. E poucas opções também. Só hambúrguer, né amor? Só. Ó, essa daí é a Gucci Kids. Olha lá, gente. Gucci pra criança. Cadê? Eu filmei? Será? Filmei. Olha lá, gente. Aqui, ó. Gucci Kids. Aí, amor. Bem aqui, ó. Do lado da Prada. Gente, estamos indo embora, ó. Na frente da loja da Vans tá 50% off. A gente só não vai entrar hoje porque a gente tá muito cansado. Mas olha como é grandona. Essa aqui tem muita coisa. Buita coisa legal. É. É que hoje a gente fez um montão de coisa já. Então... Vamos comer. É, a gente não almoçou e já é 7 horas da noite. Tem um McDonald's bem ali, gente. Aqueles doidos, né? Que sai, vem comprar roupa de academia e sai e vai no McDonald's. Vinha, né? Pra sair e comer, né? Aham. Tirar esse óculos de sol da cabeça, né? Que não tá, mas sol faz tempo. Então, gente. Quando a gente quer comer coisa saudável... Ah! Derrubei vocês. Quando a gente quer comer coisa saudável, tem duas opções de fast food saudável aqui. Que é o Chipotle e o Waba Grill. Hoje a gente vai ir no Chipotle. Que eu tô com vontade de comer arroz e feijão. É, arroz e feijão, né? Vamos agora. Vou achar um aqui pertinho. Tem algum aqui perto? Tem duas horas. Duas horas? É. Tá maluco? Ó, gente. É 7 horas e ainda tá claro. Eu amo esse horário. Amo, amo, amo. Eu não gosto daquele horário que começa a ficar tudo escuro, sabe? 4 horas da tarde eu acho, ó. Ah, hoje eu vim com o cabelo meio solto, ó. Tá, querido? Vocês tão pensando o quê? Que eu só uso aplique? Tchau, Mac. Não vai ser hoje, meu filho. Falou, trouxa! Tira brincadeira. Eu gosto de Mac. Também. Olha, amor, como o céu tá lindo. Olha a pele dela, gente. Natural. Nossa, amor, aquela nuvem ali tá muito linda. Olha. Caramba. Olha a comida, pessoal. Salada. Abacate. Milho. Queijo. Tomate. Frango. Arroz e feijão. Muito bom, né? Do meu amor, é a mesma coisa só que com carne e sem salada, né amor? Sem... Tomate tem. Não tem alface. Ah, tá. Oi, gente. Já é outro dia. Eu já tomei banho. Até passei um corretivo, assim, pra dar uma disfarçada nas olheiras. Porque eu dormi tão mal essa noite, pessoal. Vocês viram, né? Que o último take de ontem foi a gente comendo fora. Comendo comida... Saudável. Eu fiz assim, ó. Saudável porque me fez mal. Quando foi assim, mais ou menos uma hora da manhã, o Pepeu começou a brincar. E aí eu acordei, né? Só que eu acordei, gente. Passando mal, assim. Eu fui deitar umas 10 horas e eu tava bem. Sabe o gosto de alface na garganta quando você sente que foi aquilo que te fez mal? Pois é, gente. O alface de ontem me fez muito mal. Eu tenho certeza que foi alface porque quando eu implico com uma coisa, foi aquilo. Eu senti o gosto do alface no meu estômago. Eu acordei com aquela dor de barriga horrível, ânsia de vômito, o rosto formigando. Falei, meu Deus do céu. Espero que não seja nada grave. Porque teve um tempo atrás que teve algumas coisas aqui, algumas matérias. Teve até documentário, gente. Que o pessoal usa, tipo, a água que ficava lá no meio dos porcos pra regar a plantação de alface. E aí tinha vários alfaces contaminados aqui nos Estados Unidos isso, gente. E daí o pessoal fala que se você puder evitar de comer alface, é ótimo. Só que assim, fazia tempo que eu não comi alface, eu tava com vontade e eu esqueci completamente desse documentário que eu vi. O Diogo não pegou, ele nunca mais pegou alface depois disso. E ele comeu a mesma comida que eu e não passou mal. Mas eu já tô bem, gente. Assim, foi só de madrugada que eu fiquei no banheiro várias vezes, com ânsia e tudo mais. Mas é isso, assim. Quando você vier pra cá, teve... Ah, teve até uma vez. Gente, isso aí é pesado. Porque uma mulher, ela foi de rasta pra cima, disse, uma mulher é um cara que eles foram no lugar tomar um suco verde. E eu costumo ir nesse lugar tomar suco verde também. Depois disso eu fiquei meio cismada, assim, né? Não sei se eu vou mais. Acho que não. Melhor não, né? Ainda mais depois de ontem. Aliás, de hoje de madrugada. Mas eu já tô bem, pessoal. Tô um pouco enjoada ainda. Ai, gente. Deixa eu mostrar as coisas que a gente comprou. Daí eu vou falar pra vocês. Ai, gente. Ó, sacolona aqui da Nari. Vou mostrar pra vocês o que... Ah! Não, mas só pra concluir. No fim eu quis comer saudável e passei mal, né? É... Complicado. Não vou mais comer alface lá. Mas acontece, né, gente? Também não dá pra generalizar. Ó, gente. Compramos. Eu comprei, aliás. Né? Porque esse aqui é pra mim. Essa blusinha aqui... Eu vou falar os preços pra vocês, tá? Já já vou experimentar também. Ó, ela é bem fininha. É isso que eu gostei. É tudo pra ir na academia, tá, gente? Ó. Como lá era Outlet, tem que estar mais barato. De 35 dólares, eu paguei 25. Porém, eu paguei menos ainda. Porque tinha um esquema lá que você baixava o aplicativo da Nike e você ganhava mais 15% de desconto. Depois eu acho certinho quanto que ficou tudo, tá? Eu tenho a nota, mas tá lá no fundo da sacola. Então, é uma blusinha simples, gente. Mas bem levinha, ó. Que bonitinha que ela é atrás. Né? Pra pôr por cima do top. Essa aqui foi 25. Aí também comprei pra mim uma leg de oncinha. Só que é uma leg de oncinha preta. Porque eu sou gótica, tá, queridos? Ó. Que bonita. Aí, gente, lá tem lugar pra você experimentar, né? Eu experimentei a large e a média. Só que o problema é que as minhas calças leguem. Quando eu pego calça larga... Calça large, no caso, ela fica caindo. E aí calça legging caindo é complicado. Fica largo na cintura. Nas pernas nem tanto a large. Aí eu peguei a média, serviu. Ficou um pouquinho assim. Podia ter ficado mais confortável. Mas pelo menos vai ficar caindo, né? Como eu tô emagrecendo, não adianta eu pegar uma calça, por exemplo, large. Usar um mês e depois já ficar caindo. Ficar com a legging frouxa ninguém merece, né, gente? Ó, já já eu experimento pra vocês verem. Essa daqui ela custava 75 dólares. Eu paguei cinquenta e cinco. Mais o desconto de quinze por cento, gente. É muito bom o outlet, né? Fala sério. Aí aqui do Meu Amor, ele pegou essa calça aqui, ó, da Jordan. A Jordan, tá escrito wear aqui, mas é o Michael Jordan, né? Bem grossa essa calça, viu? Olha que bonito. Bem grossa, nossa, bem quentinha. Ela custava 60 dólares e lá a gente pagou quarenta e quatro. Mais o desconto de quinze por cento. Então assim, gente, quarenta e cinco dólares numa calça dessa mais desconto de quinze por cento. Tá barato ou não tá? Eu acho que tá. Essa aqui também é mais uma calça do Meu Amor de moletom, ó. Que é igual a outra que ele fica usando sempre. Essa daqui foi, acho que o mesmo preço, ó, é de cinquenta e cinco dólares por quarenta e cinco dólares. Ela é igualzinha a outra, pessoal, só que ela é mais... Só que ela não é do Jordan. Ela é um pouquinho mais fina, na verdade. Meias, ó, esse tanto de meia aqui... Eu tava sem meia pra academia. Eu só tenho meia de personagem, meia fina, então eu tive que comprar. São seis pares de meia pra mulheres que servem do tamanho seis ao tamanho dez. Eu não sei exatamente que número é esse. Eu sei que o meu número é nove, então serve em mim. Meu número é trinta e oito. No Brasil aqui é nove. Foi vinte e oito dólares, ó. Seis meias da Nike, mais o desconto de quinze por cento, ó. Preita, né, gente? Porque eu sou gótica. Eu tinha comprado da última vez que eu fui lá um pacote de meia branca pra mim. O Diogo pegou todas as minhas meias. Eu fiquei sem nenhuma. E aí ele tem um pezão que fica largo, né? Agora os tênis, pessoal. Os tênis são iguais. Que é aquele Nike Free Multicom 4. O Diogo quis pegar igual porque o que ele experimentou ele achou muito duro, né? Como ele não vai só levantar peso essas coisas. Olha que lindo, gente. All black, tá? Muito lindo. Esse daqui a gente pagou 100 dólares. Nossa, gente. É bem bonito esse tênis mesmo, né? Tem que ir, né? Porque vai na academia que tem que ir todo colorido. Já que a gente é gótico, né? Gostar não. Ai, gente. Achei lindo. Ele é muito confortável esse tênis. E uma coisa que eu gostei é que ele é fácil de pôr. Porque como eu sempre tô com a minha postiça ou, sei lá, tô com pressa. Sei lá. Eu não gosto de tênis difícil de pôr, gente. Já não basta quando eu tô fashionable que eu vou lá e coloco meus sapatos. Eu tenho que ficar amarrando o cadarço de bota gótica. Meia hora amarrando. Quando é, tipo assim, academia de manhã ainda que a gente vai bem de manhãzinha. O Diogo deixa a Helena na escola 8 horas e a gente já vai direto pra academia. Então, assim, eu não queria um tênis difícil de pôr. Esse aqui eu achei perfeito, pessoal. Muito lindo. Gostei desses detalhes aqui, ó. Eu nunca imaginei que eu ia gostar de tênis assim, gente. Tô chocada. Chocada. Ele é lindo e confortável, nossa. Só que assim, ele é pequeno, tá? Se você for atrás de um e for comprar na internet, compra um número maior. Vai por mim. Vai por mim. Na review do pessoal que faz academia, porque eu pesquisei lá, né? Pra ver se esse tênis era bom pra academia, pra levantar peso, enfim, pra tudo. O pessoal tava dando review muito boa nesse tênis aqui. Só que eles falavam, ah, é runs small. Tipo, significa que ele é pequeno, uma forma pequena. Então, compra um número maior. No meu caso, o meu é 39,5 e eu calço 38. Esse aqui eu nem sei se é o meu do Diogo. Esse daqui é o... Esse é do Diogo, gente. O meu é menor. Tá mó pesão. Eu tava achando... Esse aqui é o meu, ó. Ah, tá. Esse aqui tá menor. Esse é o meu, mas é igualzinho. Tá? E essas foram as compras. Agora, pessoal, eu vou falar pra vocês quanto deu tudo isso. Os dois tênis, duas calças, meia, minha calça legging e meu top. Vamos lá, pessoal. Vamos ver aqui a nota. Por exemplo, gente, cada tênis que eu falei pra vocês que era 100 dólares, tem que ficar de olho, assim, quando vocês vierem, assim, aqui no Outlet, ou sei lá, qualquer lugar. Às vezes a gente não presta atenção, né, que tem, assim, promoção se baixar o app. Eu não sei se no Brasil tá com essas coisas também, pessoal, mas aqui sempre tem, então fica de olho. Ah, vale muito a pena. Quando eu vi lá, eu falei, nossa, eu acho que isso daí não vai dar em nada de desconto se você baixar, né, o aplicativo. Em cada tênis, por exemplo, a gente pagou 15 dólares a menos, assim, ele já tava na promoção, que era 100 dólares, então a gente pagou em cada tênis menos 15 dólares. Ou seja, a gente pagou 85 dólares em cada tênis, pessoal. Tá, teve desconto, por exemplo, por causa desses 15%, menos 4 dólares, menos 8, foi bastante desconto. O total da compra, com as taxas aqui da Califórnia, deu 365 dólares, o total, tá? Eu achei muito bom o preço, gente, de verdade, vale muito a pena ir no Outlet da Nike. E também tem lançamentos, tá, pessoal? Lá, que nem esse tênis aqui, ele é desse ano, não é, tipo, ah, só coleção antiga, não. Tem coisas novas, lançamentos também, então vale muito a pena, tá? Vocês viram o tanto de loja que tem, gente? É muito legal, né? Olha isso. Ele já foi ali, não dá pra ver. Olha ele lá, ele viu a mãe gravando aqui, ó, que eu tô sentada aqui. Ele já foi ali, já. Piu! Frank! Franky! Oi, amor, dá um oi pro blog! Uh! Alguém avisa que é ela! A futura marombada está chegando! Olha, gente! Fala sério! Olha esse tênis, que coisa mais linda! A calça é bonita também, né? E o top, vocês gostaram? Primeira vez que ela monta um look de academia, tá? Buuuu! Nem fiz braço ainda, já tô fazendo buuuu! É complicado, né, gente, a autoestima, a autoestima dela. Mas e aí, o que vocês acharam? Mais um pouco eu bato a cabeça na porta, Pepeu! Porque amanhã é muito grande e o Pepeu fica só assistindo, ó, como ele é lindo! Ai, meu gatinho! Olha ele lambendo o seu dele, gente! Olha lá ele lambendo o seu dele, gente! Que isso, Peu! Que lindo! Ai, gente, que zona! Que tá aqui! Ó, as vezes a gente vai pegando as roupas e vai colocando amontoando aqui, ó! Entendeu? E aí, quando vê, o closet tá uma zona. Ó, tem até aplique aqui, jogado. Ó! Fazer igual Jujutodinho na fazenda. Ah! Caiu ali! Então, gente, problema de closet é esse, entendeu? Que você vai colocando as coisas aqui, que tem espaço, depois fica uma bagunça. Nossa, eu não gosto de deixar desorganizado como tá agora, sabe? Mas é costume. Ó, esse short aqui eu comprei na Zara, eu nunca usei. Porque eu comprei ele sem experimentar e não servia. Comprei dois anos atrás. Que era o maior tamanho, o large. Tamanho largo. Olha que bonitinho, tá vendo? Agora tá servindo, por isso que tá aqui. Que eu fui experimentar e falei, nossa, aquele meu cintinho, aquele meu... Meu shortinho, cintura larga, cintura alta da Zara. Será que tá servindo? Tá, gente, tá até larguinho já. Fiquei tão feliz! Que, né, eu comprei ele, tipo, lá em San Diego. Na Zara de San Diego. Não ia lá só pra devolver. Eu falei, ah, eu vou ficar com ele. Vai que uma hora emagrece. E não fechava nem o zíper, gente. Muito bom. Eu tô com um pensamento, assim, na minha cabeça, que toda vez que eu comprar uma peça nova, eu tenho que doar outra. Porque eu não quero ter mais coisa do que eu já tenho aqui, entendeu? Eu acho que eu já tenho coisa suficiente. Eu não preciso de mais coisa que isso. Não quero virar acumuladora, né? Isso aqui, por um acaso, é as calcinhas do último vídeo. Tá tudo jogado aqui, né? Que feio! Deixa eu tirar daqui. Logo, logo vai ter reforma nesse closet, hein, gente? Continuar, que ele não tá pronto ainda, né, pessoal? Quando ele estiver prontinho, vai ficar mais fácil de organizar. Agora, como esse tênis aqui é de academia? Esses tênis? Eu tô pensando em deixar já lá embaixo. Porque a gente não anda de tênis aqui em casa, pessoal. A gente não gosta. Porque traz um monte de germes, micróbios. Então, a gente coloca tudo ali naquela coisinha, sabe? Na sapateirinha que fica ali na porta. Eu já vou colocar o meu lá e do meu amor. E vou jogar as caixas fora. Deixar aqui no banheiro por enquanto. Agora, minhas meias. O que eu faço pro Diogo não roubar, gente? Não sei. Ele vai roubar. Sinto isso. Mas eu não ligo que ele enrola. Porque é o nosso segundo tênis de esporte que a gente compra igualzinho, né? Da última vez que a gente levou vocês lá, a gente comprou igual também. É o amor, gente. É o amor! Eu vou cortar as etiquetas. Porque é muito chato quando você tá com roupa nova, você vai por aí e não tá com etiqueta, né? Então, já vou cortar das calças. Já vou tirar das meias. Então, gente, eu dei uma bronca no Diogo. Porque ele tá só com duas calças de moletom assim, sabe? E a outra calça ele não tirou do corpo nem uma vez. Desde o ano passado. Tipo, quando a gente fez compras na Target esses dias, eu peguei mais uma pra ele, né? Só que, tipo, não é tão boa igual as da Nike. E aí, da Nike, ele só tava com uma. Aí eu falei, amor, você precisa... E ele tava indo com a calça toda desbotada da Nike pra academia. A calça tá mó velha, entendeu? E eu falei, amor... O que é isso? Porque o Diogo, ele não é muito de roupa, viu, gente? Eu que fico... Fico falando pra ele, amor. Pega uma roupa, eu compro pra ele mesmo, forçado, gente. Porque senão eu saio toda, né? E ele, capricorniano, nem liga. Eu falei, ah, não, amor. Não, pois é que quando a gente sai, assim, pra passear, ele se arruma. Mas roupa de academia... Tipo, ele gosta, ele sempre gostou de se arrumar, gente. Mas roupa de academia, assim, ele... Sei lá, acho que é falta de costume, né? Eu reparei lá, falei, nossa, mas tudo aqui arrumado. A gente vai ficar nós dois mulambão? Só os dois mulambão aqui, amor? Nananina, não. Vamos também nos arrumar. Daí eu falei pra ele não ir mais com aquela calça da Nike pra academia. Na minha anterior. Pra ele usar a da Target, que tava mais novinha. Até a gente ir lá buscar a calça agora, né? É que ele gosta muito dessa calça. Então, ele... Que ele usa só ela porque tem bolso, sabe? Aquela coisa, né? Ó, gente, é o vestido que eu usei num dos últimos vídeos lá naquele negócio das flores. Eu comprei esse aqui lá na Etnema, sabe? Aquela loja H&M. E é feito de garrafa pet, sabia? Reciclado. Achei mó legal. Eu não vou lavar ele, não. Eu não gosto de lavar minhas roupas muito, assim... Roupa muito delicada. Eu só lavo quando tá suja. E não tá suja. Tipo, eu não sujei ela. Então, sabe o que eu vou fazer, ó? Ela tá cheirosinha. Eu sou muito cheirosa, muito perfumada. Eu venho aqui com esse body spray aqui. E eu só dou umas borrifadas aqui, ó. E tchau. Né? E vai ficar como novo. Como novo. Vocês lavam todas as vezes? Eu lavava antes, gente. Minhas roupas estragavam muito rápido. Eu não gosto de lavar roupa toda hora, não. Ó. Aí eu faço assim pra ele pegar um... Sabe? Um... Eu deixei, na verdade, ele virado ali na arara. Tem que ter uma arara aqui. Pra secar, né? Tipo, tomar um vento. Não tava molhado. Mas aí agora eu passei um spray nele. E é isso. Esse tipo de material não dá pra ficar lavando toda hora. Eu usei ele duas vezes. As duas vezes eu não... Não fez, gente. E eu juro. Quem chegar perto de mim, vou tá cheirosa. Agora, esse aqui, ó. Eu acho que esse... É muito gostoso esse sweater, né? Só que eu preciso paralisar tanto ele. Porque ele me engorda uns 500 quilos. Que é uma lã muito grossa. Olha aqui. Né? Parece também que eu tomo, ó. Relaxadona. Muito grande. Esse aqui não combina com tudo, não. Eu usei esses dias também. Porque eu tava com pressa. Eu não queria pegar nada combinando. Eu peguei e pá. Levei ele pra sair. Aí quando eu vi no vídeo usando ele, eu falei, nossa, ficou mó feio. Mas pelo menos fez o papel dele de me esquentar, né? Ah, aqui, ó. Fica a bolsinha que eu falei pra vocês. Que eu tenho uma igual lá da Adidas. Só que a minha é branca. Olha que bonitinha. Só que eu quase não uso. Porque eu não uso quase roupa com coisa branca, né? Assim, com a roupa toda... Fica uma coisa bem moderna, né? Até hoje eu não sei se eu gosto tanto dessa bolsa. Vocês acham bonita? Eu deixo ela aqui assim porque... É branco, né? Fica muito empoeirado. Tô medo de estragar. Gente, por falar em Outlet, esses dias eu comprei uma Melissa. Melissa, nossa melicinha brasileira. Vocês sabem que eu gosto, né? Eu tenho algumas aqui que eu trouxe do Brasil. Outras eu comprei... Aqui. E aí, gente, eu comprei ela na promoção, né? Até mostrei lá no meu Instagram o estado que veio a caixa. Olha isso, gente. Vou botar a foto pra vocês verem. Ela veio rasgada, assim, inscrito. Que escreveram, completaram Melissa por cima da caixa. Daí eu até postei no meu Insta, só que depois eu apaguei. Porque eu falei, nossa, eu não quero causar polêmica. Aí eu peguei e apaguei. Sabe quando na hora você fica revoltado e posta? Depois você fica, nossa, que absurdo. Como que mandam isso, né? Com a caixa desse jeito. Mas aí eu não queria polêmica e apaguei. Nem deu tempo da marca ver. Mas assim, gente, eu paguei nessa Melissa caro. Porque, tipo, era uma parceria com o Jean Paul Gaultier. Era pra mim. Mas imagina se fosse de presente? Eu comprei duas. Eu comprei uma também pra Helena. Só que eu ainda não dei pra ela que eu vou dar no aniversário. Junto com mais umas coisinhas que eu comprei. Imagina se fosse pra presente, né? Como era pra mim, tipo, ok. Ó, a Melissa é essa aqui. É linda, né? Mesmo na promoção eu paguei caro. Daí os caras me mandam uma caixa dessa, gente. Fala sério. Eu não usei ainda porque ela é bem verão, ó, a plataforma. Ó. Tá vendo aqui? Jean Paul Gaultier Melissa. Muito linda. Mas a caixa veio toda estourada. Daí vou usar bastante no verão. Ai, gente, eu não vejo a hora de começar o verão. Não aguento mais, sabe? Não tá mais frio. Já tá anoitecendo mais tarde. Eu tô feliz com isso. Eu não gosto que aqui quando anoitece cedo. Porque aí, tipo assim, quatro e meia da tarde já tá escuro. Parece que o dia não é... Não tem muito proveito, sabe? Eu não gosto. As calcinhas voando. Deixa eu recolher minhas caçolas. As calcinhas limpas, tá, gente? Nova. Eu acabei de comprar. Não estranhei. Ai, sai, Durex. Ah, então, gente, tava falando das melissas pra vocês. Eu acho que eu vou mostrar quando eu acabar de arrumar aqui as minhas melissas. Eu não tenho tantas. Tá tudo aqui em cima. Eu arrumei tudo na parte de cima do closet. Vou mostrar pra vocês. Uma hora, depois que o closet estiver pronto, eu vou fazer um tour pelo closet pra vocês, tá? Mostrando tudo que eu tenho aqui. E como que ele vai ficar pronto e tal. Aliás, como ele vai ficar depois de pronto. Olha o meu pijama. Eu tenho uns pijamas, sabe? Bonitinho. Mas eu adoro dormir com camiseta assim, ó. De filme de terror. Camiseta toda arregaçada. Gigante. Essa sou eu, amiguinhos. Eu sou uma pessoa numa questão de organização. Muita gente elogia. Fala, nossa, aqui como sua casa é arrumada. Aqui em casa... É, é organizado. Mas assim, às vezes eu deixo desorganizar. Eu, Diogo, Helena. Só que não fica tipo uma zona, sabe? Quando a gente vê que já tá um pouquinho assim, incomodando, aí a gente já arruma. Na verdade, a melhor coisa é você nem deixar desorganizar, né? Porque assim você vai ter o trabalho de organizar depois. Mas como esses dias a gente fez bastante coisa, saiu de um lado pro outro, não deu pra organizar mesmo, ó. Daí tudo bem, né? A gente vai acumulando as roupas aqui. A única coisa que tá desorganizada aqui em casa é o closet. Meu e do Diogo, no caso, né? Que o da Helena... Nossa! Às vezes... Ela é bem organizada. Às vezes que eu fui lá arrumar foi pra doar. De tempos em tempos eu vou lá, daí eu separo um monte de roupa dela. Dou... Eu dou pra um lugar aqui que se chama... Tem vários. Tem Angelville, tem outros também que eu não vou lembrar o nome. Acho que é Goodwill, Angelville. Você deixa as roupas lá. É só deixar, gente. Muito fácil. Não precisa ficar procurando uma pessoa, sabe? Pra doar. E aí eu já vejo também o que ela tá precisando e tal, né? Porque ela tá sempre dando estilhão agora. De tempos em tempos. Ó, gente. Tá aí uma coisa que eu não fico sem mais. Que eu acostumei. Isso aqui, ó. Roupão. Com frio. De manhã vocês podem ver a Helena também. Só o Diogo que não usa. Acordou de manhã com frio, ó. Ai, que quentinho. Isso daqui eu não vivo sem mais. Eu acho que isso aqui é uma coisa bem daqui, né? Pessoal daqui. Acho que é porque no Brasil não é tão calor. Não é tão frio, né? Porque por mais que aqui na Califórnia é calor muito mais quente que São Paulo. É muito mais quente que São Paulo, pessoal. O verão aqui. Por mais que é muito mais quente, no inverno também é muito mais frio, entendeu? Por mais que tenha aquecedor aqui em casa. Todas as casas tem na real, né? Tem que ter. Senão não aguenta. Você acorda às vezes pra ir lá fora pegar alguma coisa. Ah, não. Tem que ter um roupãozinho. Não sei como o Diogo consegue ficar sem. Sinceramente, eu vou comprar um pra ele. Vou jogar essas caixas fora. Sabe o que é muito legal, gente, na loja da Nike? Quando eu fui lá comprar o meu tênis anterior a esse, que tá novinho ainda, eu só fui comprar o outro mesmo porque eu queria um todo preto, né? Mas eu vou usar o outro também. O outro, ele é de corrida. Esse daí já não é. Eu usei ele pra caminhar num lugar que eu até levei vocês. Se chama Monte Ruby Dukes. Que é em Riverside. Tipo assim, era um negócio lá pra você subir, subir, subir. Muito bonito. Só que eu subi e machuquei todo meu pé. Deu bolha. Eu usei ele e fui lá na Nike e falei ó, me deu bolha. Daí eles devolveram dinheiro. Eu comprei outro, né? Que é o que eu tava usando agora. Então assim, se você usar um tênis na Nike e machucar, só você ir lá e devolver. Não tem nenhum problema. Não é porque tá usado que eles não vão devolver. Óbvio, né? Que você tem que levar a nota. Tem que também justificar. Tipo, ó. Machucou meu pé, né? Vai também levar o tênis lá todo velho depois de meses de uso e falar que não quer mais. Aí também não adianta. Vou guardar meu aplique que eu joguei. Tô precisando pentear ele, mas não vou pentear agora. Aqui nessa caixa eu põe todos meus apliques, gente. Aplique de cabelo humano. Eu tenho muito aplique. Apliques, apliques, apliques. Tem que guardar bonitinho pra não estragar, sabe? Pegar poeira. Daí eu ponho aqui, ó. Uma garrafona. Hoje eu não enchi ela. Esse aqui é o que sobrou da água de ontem ainda. Eu não tô tomando direitinho. É... Isso aqui é impossível levar na academia, tá, gente? Eu levo uma garrafa, tô vendo uma menor. Porque é muito grande. Não tem nem onde pôr lá. Pronto, gente. Tudo arrumadinho. Olha que bonitinho que ficou. E... Tá bom de roupa, né, pessoal? Não preciso lotar mais de coisa aqui, não. Tem ainda o outro closet verdade que eu tenho mais roupa lá no quarto das bonecas. Tá, gente. Vamos lá. Aqui tenho esta Melissa. Essa bota. Aí tem essa aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Que é do Jean Paul Gaultier. Vamos ver. Essa daqui de camorcinha. Outra girl, eu acho o nome dela. Ai, gente. Não vou saber, mas... É bem basiquinha de camorça. Essas eu comprei aqui nos Estados Unidos, tá? Essa aqui eu comprei no meu aniversário. Que é com a Y Project. Eu mostrei quando eu tava fazendo unboxing. Não tive a oportunidade de usar ainda. Mas ela é muito linda. Muita gente achou ela muito feia. Eu acho ela perfeita. Ali tá a bota de 9 milhões, eu diria. Quase 9 milhões, 8 milhões. Não lembro, gente. Mas essa bota aqui eu customizei ela há um bom tempo atrás. E é um dos vídeos mais vistos no meu canal de arte. Tem acho que quase 9 milhões de views. Não sei se já bateu 9 milhões, mas ela tá aí. Eu nem uso. É uma bota pra lembrar que ela vale 9 milhões aquelas. Aqui, acho que é Melissa Grande. O nome dessa. Tá faltando uma aqui que eu usei esses dias lá no negócio de flores. E tá suja. É uma Melissa 1971, eu acho. Não lembro o nome direito, gente. Mas depois vocês vão lá no vídeo e ver qual que é. Essa daqui, ó. Que bonitinha. Uma sandalinha. Essa aqui que eu acho muito linda. Que ela muda de cor. Esse verão eu vou usar ela. Faz tempo que eu não uso. Aí essa daqui... O Diogo customizou no meu canal na época. Que tava bombando as customizações. Só que eu preferi ela sem a customização. Eu quero usar ela, amor. Eu vou ter que tirar a tua arte daqui, tá? Ela chama Melissa Shibuya. Eu preciso comprar um óleo de banana. Óleo de banana tira isso aqui, gente. Tem essa daqui. Que eu não lembro o nome dela, ó. Tá aqui. Baja East. Essa daqui, ó. Bem bonitinha também. Que eu não uso muito por causa da cor. Tá assim. Porque a última vez que eu fui na Disney... Aliás, a última vez que eu usei ela foi na Disney. E aí um pé arrastando no outro, ó. Dá essas machucadinhas. Ela é muito confortável essa. E aí eu preciso comprar o bendito do óleo de banana. Pra tirar essas manchas que sai tudo. Tá. Aqui temos... Essa aqui bem bonitinha da Mulher Maravilha. É linda essa, né gente? Ó. Cada lado tem uma Mulher Maravilha. Eu usei ela a última vez na Anaheim Comic Con aqui nos Estados Unidos. Essa daqui é da Alice. No País das Maravilhas, ó. E tem um coração vermelho aqui. E aqui tem o negocinho de copas. Aí aqui do Star Wars. Olha que linda. Ela era amarela aqui, só que caiu as letrinhas. Que era tipo... A pintura, sabe? Daí ela ficou toda prateada. Foi caindo letrinha por letrinha. Só que só era tintinha mesmo amarela. Achei que ficou até bonito assim também. Dá pra usar de boas. Essa daqui que é uma parceria com a Viviane Westwood. Toda vez que eu uso essa daqui, gente, o pessoal sempre me pergunta. Nossa, que sapato lindo. Acho que eles veem aqui o logão, né? Da Viviane Westwood e já cresce o zóio. Fala uma melicinha. Essa daqui é uma Outer Girl com tabelinha, flocada. Tem até um cabelo ali. É... Tá velhinha, gente, mas dá pra usar perfeitamente ainda. Usei muito. Essa aqui foi a primeira melícia que eu comprei. E essa daqui é uma da Bela e a Fera. Olha que linda. Tem a Fera aqui, a rosa. Eu não uso muito essas assim. Eu usei mais na Disney, na real, viu, gente? Aqui tem a Bela. Porque... Digamos que assim, hoje em dia já não combina tanto com o meu estilo. Mas eu não quero desfazer delas. Porque quando eu comprei, foi tão legal. Algumas também... Eu ganhei do meu amor quando eu conheci ele. Tanto que eu trouxe todas essas aqui do Brasil. Na verdade, ele me deu vários, Diogo. E... Ah, tem outra aqui, ó. Essa aqui eu customizei no meu canal. Eu nunca usei ela, gente. Só comprei pra customizar. Olha que bonito. Fiz aqui o desenho do Beetlejuice. Deixa eu pegar outra. Tá... Essas são minhas melissas, gente. Não é uma coleção absurda. Mas... É uma coleção muito querida. Porque assim... Eu já coleciono muita coisa. Não tem necessidade de eu colecionar um monte de melissa também, né, gente? Todas que eu tenho aqui, eu vou usar. Ou eu já usei muito. Tipo, essas aqui. Nos Estados Unidos eu comprei essa, 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 essa... E... Ah, e essas aqui. Que foi pra customizar. Só. O resto é tudo do Brasil, gente. E... Não pretendo comprar muito mais, não. Mas enfim, pessoal. É isso. Essas foram minhas melissas. Vocês gostaram? Depois eu posso fazer um tour mostrando os meus sapatos também. Normais. Ai, gente. Eu tenho umas bolsinhas também da melissa, ó. Eu tenho pouquinhas. Eu acho que eu tenho duas. Duas ou três. Ó. Essa daqui que eu uso muito ainda. Que é aquela sack bag com glitter injetado. Dourada. Essa aqui eu ganhei do meu amor lá no Brasil ainda. E essa daqui que é uma... Ai. É uma mochilinha. Olha que linda aquela, gente. Ela tem essa cor, assim, meio... Não sei, gente, que cor que é essa aqui. Mas ela é meio perolada. Meio holográfica, assim. Usei bastante também. Muito linda. Aqui tem uma que eu comprei pra customizar, ó. Que eu fiz o Michael Myers. E aqui dentro tem uma melissa pochete. Pink. Pink, pink, pink. Pera aí. Renata, você cresceu mais. Você está batendo no teto. Gente, não tá aqui. Aonde foi parar a pochete? Gente. Essa daqui é uma mini melissa. É uma bolsinha da melissa pra criança, gente. Olha que bonitinha. E eu comprei pra customizar só. Apenas. Fazer o Michael Myers. Dá um toque de terror, né, amigos? Pera aí que a gente vai achar essa melissinha. Aqui, ó. Achei. Tava dentro da sack bag. Olha que bonitinha, gente. Essa aqui eu ganhei do meu amor também. Na minha época eu usava com mais cores, né? Como vocês podem ver. Olha. É uma pochetinha bem pequenininha. Dá pra guardar um batom. Eu usava sempre pra ir no shopping com ele. Comer um hamburguinho. Que a gente morava bem pertinho do shopping no Brasil. Eu e o meu amor. Quando ele tinha um estúdio de arte. Daí a gente sempre ia lá. No McDonald's. Dá uma voltinha. Daí tinha uma lojinha da melissa lá. Daí ele comprava essas melissas pra mim. Comprou essa linda bolsa lá. E eu trouxe tudo lá. Essa mala, gente. Quando a gente se mudou. Todo esse tantão de coisa. Parecia contrabando de melissa. Minha mala. Mas é isso. Tenho um apego nessas coisinhas da melissa. Porque representou pra mim uma boa fase, sabe? De um relacionamento bom. De... Ai, de tudo bom. De tudo maravilha, entendeu? Então, pessoal. Eu fiquei arrumando tudo. Daqui a pouco o Diogo vai chegar com ele na escola. E eu não sei o que a gente vai almoçar. Eu não sei. Eu não sei, Pepeu. Meu, eu sei que vocês estão com saco cheio de ver esse gato. Olha como ele tá dormindo. Que audácia, gato. Você sabia que já tá tarde? Você sabia que não é horário de estar dormindo? Hum? Ele não liga simplesmente. Você não liga, né, Pepeu? Que não é horário. Você não tá nem aí. Né? Né? Eu, hein? Será que ele tá bem? Daí chega no horário que a gente tá dormindo e ele fica... Querendo brincar. Vamos brincar? Aí ela falou brincar e ele acorda. Quer brincar? Do que que você quer brincar? Só assim pra você acordar, né? Seu gordo. Seu gordo bobo. Pior que eu não sei o que fazer pra comer, gente. Eu tô aqui pensando, pensando e pensando e não sei o que fazer. Não quero comer fora depois dessa noite. Depois de tudo que aconteceu entre mim e o alface. Olha, gente. Que mágico. Meu amor tava me falando que hoje é o primeiro dia de primavera e faltava só um botãozinho abrir, que era esse daqui, né? Da minha orquídea. E ela abriu bem na primavera, gente. Olha como a natureza é perfeita, né? Não tá linda essa orquídea? Tá muito linda. Então, pessoal. No fim, a gente comeu misto quente de pão integral com queijo. Como eu não cozinhei, foi o que a gente comeu. Mas tá ótimo. Tava gostoso, não tava, filha? Então tá bom. E tomamos whey. Até a Helena tá tomando whey. Vai ficar bombada, hein, né? Tá gostoso? E... Ah, a gente vai sair agora pra ir atrás de um negócio pro meu vídeo de arte e um negócio pro... Pra academia, que é creatina. Vamos ver se a gente vai achar. E água também, que acabou. Olha, tem aqui, ó. Eu largo meu crocs de ficar em casa e pego meu crocs de sair, ó. Que ele é todo... Já mostrei pra vocês, né? Que eu coloquei pins, ó. Ele fica todo estiloso. Pins de filme de terror. Nossa! Que homem lindo! Olá! Então, pessoal. Aqui no mercado, além de pegar creatina, a gente veio também comprar água e xuxinha de cabelo. Porque, tá vendo esse coque? Ele deixa tudo arrombado os lacinhos lá em casa. Explode. Fica dessa largura. Alguns saem até voando, né? Aham. E fica cheio. Ele arranca assim, ele puxa. Como ele tem muito cabelo, sabe? Ele puxa e arranca todos os cabelos. Ele nem valoriza o cabelão dele. E é isso. E ele não tem lacinho de cabelo também. Porque ele arromba os lacinhos. Desculpa por isso, gente. Nossa, tem que pedir desculpa pra mim, não pra eles. Eu fico sem lacinho depois pro meu mini cabelinho. Tá, gente. Agora tem que achar aqui. Qual que é, amor? Olha o tanto de suplemento que tem aqui no Walmart, pessoal. Pré-treino, Whey, ó. Tem muita coisa. Nossa, é muita opção. Eu vi que tem uma creatina aqui fechada no vidro. Mas eu tô procurando sem outras opções aqui. Essa aqui, amor? 100% creatina? É, tem esse. O que é aquilo ali em cima? Pega lá. Qual? Isso. Pré-treino. Pré-treino, é. Por importância que eu vi, foi essa. Que tem de três tamanhos. Mas deixa eu dar uma olhada a mais aqui. Sim, vamos ver. Gente, se vocês tiverem dicas, pode deixar nos comentários sobre isso, tá? Pessoal aí da academia, que a gente tá aceitando essas dicas. Não, com certeza. Não é não, more? Nossa, com certeza. Ó, gente, aqui também tem muita barra de proteína. Olha que legal. Muita marca, muita coisa. Tem essas bebidas aqui também, ó, de proteína. Isso aqui não faz muito bem não, né, amor? Eu ouvi o pessoal falando. Ah, é? É. Mas tem várias marcas, é muito legal. E, ó, tem até mais Whey ali em cima. Enfim, a gente apertou ali o botãozinho que tá trancada. A creatina tá esperando uma pessoa vir abrir pra gente. Ah, pessoal, ó, aquele youtuber super famoso, o Cibank, ele é o Mr. Olympian, né, amor? É. Tem aqui os produtos dele, ó, aqui o pré-treino. O que mais que tem, amor, que tá aí mostrando? É isso aqui de... Hidratation. Ah, tá. Eu falei pro Diogo, amor, por que que não colocam uma foto dele, né? Acho que as pessoas iam ficar com medo. Põe a cara dele aqui, amor, na edição. A cara não, né? O meu completo. Nossa, gente, olha que bichos esquisitos. Eu tenho um chaveiro desse daqui. Tem um monte, ó. Tem uns amiguinhos também. Olha esse aqui, banguelinha, que fofo. Nossa, muito fofo. Chama Fuggler. Tem esse daqui. Olha esse, amor. Nossa. Esse aí é pesadão, hein? Meu Deus, que bicho estranho. Olha esse aqui. Prende seu like e comente para viajar. Prende seu like e comente para viajar. Pronto, gente. A gente pegou essa aqui, que é a única que tinha, na real. Escolhemos bem. É, era a que tinha, a gente pegou pra testar. Tá bom. Tá escrito que é o número 1 da América. Ai, toda a céu. Toda a céu. A maior mentira. Nunca vem escrito, ó. Essa aqui é a número 2, né? A pior da América vem escrito. Jamais. Ó, gente, tá? Pra quem manja, tá aí, ó. A parte de trás, a parte de um lado, do outro. Vai girando, vai girando. No close pra vocês. Gente, acabou o vídeo, tá? Se inscreve no canal. Se você assistiu até aqui, comenta o quê, meu amor? Ah, eu não sei. Beba água. Beba água. Isso é importante, gente. Tá, pessoal? Vai ter mais conteúdo aí durante a semana, durante o mês, durante o ano. Muita coisa legal está por vir. Mas pra você ver, você tem que se inscrever e comentar também. Não abandona a gente, tá? Vocês falam que gostam da gente. Então, engaje aí, por favor, que ajuda muito. É isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.